Uau! Que casa muito bonita! Eu vou ficar mais lá na frente pra vocês descerem, amigos! Esperem um pouquinho! É, tá chegando! Essa casa baia é muito bonita! Nossa! Que casa mais bonita! Meu! Meu! Ah, eu falei pra vocês que era uma notícia boa! Não falei? Era uma notícia boa! Que casa bonita! Eu vou querer ficar naquela maior! Eu que vou ficar na maior! Nós somos mais antigos, a gente tem direito! Calma! Calma! Vocês vão me derrubar! Vocês estão sem educação! Pera aí! Não, eu nunca mais vou trazer vocês! Desculpa! Desculpa, meus amigos! Eles estão meio empolgados! É! Desculpa, gente! É que a gente ficou muito feliz que ficou até mal educada! A gente promete ser bem educadinhos agora! É! Depois fala que eu que sou burro! Então vamos todos mundo descendo! Descendo! Eu vou chegar mais pra cá e vocês fazem o favor de descer, mas com muita cautela! E sem brigar, hein! Eu vou descer primeiro porque eu quero ficar bem na frente porque eu vou naquela baia maior que tem ali! Aquela ali vai ser a minha baia! Ela é muito grande! É a maior que eu já encontrei na minha vida! Eu tô muito feliz! Eu quero sair! Deixa eu ir primeiro! Eu já vou escolher a minha casa maior! Calma! Calma! Vocês estão ficando louco! Para tudo! Que briga! Fica aí! Vocês querem que eu quebra a minha pausa? Agora é só por causa disso eu vou embora a frente e eu vou ficar com a casa maior! Eu vou ficar com a maior! Mas como assim? Eu vou ficar com essa casa maior porque eles me derrubaram! Eu queria que eu quebrasse as quatro patas, só pra lá! Não! Eu que vou ficar com a maior! Eu que vou! Eu vou esperar bem aqui, você vai ver, olha que abriu as portas e eu estou entrando. Não, se acalme, se acalme que o Alexandre não está gostando dessa falta de educação. Temos que ter muito respeito uns pelos outros, nós não somos amigos. Somos amigos, mas eu vou ficar já maior só para mim. Você está sendo egoísta, cavalo branco. Não, eles me derrubaram, você acha que eu mereço? Caímos, caímos. Tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar esperando aqui. Agora é minha vez, eu preciso ir com a minha irmã, ela já está esperando para a gente tomar posse da nossa nova casa mansão. Eu fiz, socorro. Meu Deus, eu não vou mais para trabalhar nessa fazenda. Tudo bem, carreta verde e amarela, prometemos que vamos nos comportar. Sim, nós prometemos. Até que o Alexandre falou que se a gente não se comportar, ele vai tirar todas as nossas baia. Vamos dormir junto com a onça. Que ela está bem ali, fora da caverna. E ela está falando por aí, tocando terror. Então, vamos lá. Se comporte, eu tenho certeza que vai ter um jeito para essa confusão. Eu também vou, eu também vou. Vai que eu ganho essa baia só para mim. Eu também vou descer. Vou lá agora, agora que tudo mundo está calminho. Que coisa feia que a gente fez. Nós somos uns animazinhos muito educados. Eu não sei o que aconteceu com a gente. Mas desculpa, pessoal. Prometemos ser mais educados. É feio, gente, ser educação. E animais também. Vou esperar aqui para entrar na baia maior. Ah, eu só vim assistir. Eu não esperava assistir uma cena dessa. Mas tudo bem. Eu vou ficar daqui olhando o que vai acontecer. Eu não fiz nada. Eu fiquei bem quietinho. Todo mundo viu. Então, eu mereço o like. Não mereço? Ahá. Eu vou ficar só observando essa confusão. Nossa, amigo. Eu quase fiquei verde. De vergonha. Você é verde, não é? Ou eu estou vendo errada a coisa? Sério? Parecia que você era verde. Tudo bem. Nossa, nossa. Que confusão, galerinha. Mas desculpem. Desculpem, nossos amigos. É que eles estavam com muito medo da onça. Porque eles ficaram sem casa. Realmente. A dona Nete destruiu sua casinha. Mas aí chegaram as novas baia. Agora todo mundo querem ficar com o melhor lugar. Mas a mamãe e o Alexandre vão resolver essa história. É isso aí. Deixa o like e vamos ver o que vai acontecer. Nossa, amiga. Essa casa baia é realmente linda. Eu vim aqui só por vir. Impossível que eu vou ganhar algum espaço nessa casa. Porque eu sou muito novo aqui. Ah, mas vai valer a pena, hein? Vale a pena. Vai que você ganha alguma. Eu só sei que eu vou ficar com aquela maior. Ei, eu que vou ficar na maior. Ah, vamos ver então o que vai acontecer. Vamos ver. Ela é muito linda e grande. Ah, eu queria morar ali. Vai que eu dou sorte, né? Eu acho que eu já vou entrando. Ei, 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 ei. Onde você está indo? Oh, oh. Então, Alexandre, agora todos querem a mesma casinha. O que a gente vai fazer para resolver isso? Vamos fazer uma... Disputa. Disputa, pessoal. Com esse brinquedinho aqui. Ó. É aquele que você vai fazer assim. Vai apertar. E ele vai começar a encher. Vai encher. Vai encher. E vai estourar. Aí, quem tiver com ele na mão. Quando estourar, vai perder. O cavalinho branco não vai participar. Oh, eu não vou participar. Depois eu tomo o que eu levei. E aquela casa, ela é muito grande. Ela serve para dois animaizinhos morar. Os cavalinhos da mamãe são esses aqui. Os pretos são os cavalinhos da mamãe. As marronzinhas são as eguinhas. Elas são eguinhas e são do Alexandre. Se a batata quente estourar na mão da mamãe, a mamãe perde. Daí os marronzinhos vão tomar conta daquela casa lá. Tá bom? Epa. Porta pra cá. Não houve a disputa ainda. Desculpa, desculpa. Eu só quis tentar. É só fazer isso, ó. Apertar. Aí ele começa a encher. Aí a gente vai ter que disputar. Deixa a mãe tentar, Luizinho. Pra baixo e pra cima, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver que é um pouquinho complicado. Ah, tá cheio! Batata quente! No começo não tá encerrado. Quente, quente. Quente, quente. 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 Quente, quente. Quente. Não estourou. Você vai lá 10 anos. Não, não é no chão, Alexandre. Vai estourar lá no chão. Ah, meu Deus do céu. Você sabe que está estourando. Não. Você sabe que está estourando. Ah, você foi culpado. Foi você. Foi o Alexandre. Não, foi você que estourou. Estourou tudinho. Olha o que sai daqui de dentro, pessoal, ó. Ele não estava nem cheio. Por isso que estava demorando. Olha, pessoal, ele está muxo. Aí, ó. Está muxo, Alexandre? Como é que você me compra o brinquedo muxo? Está muxo, Alexandre? Vai ser. Pessoal, nós temos mais um. Nós vamos de novo, hein? Mais estourou na minha mão, né? Esse é o nosso amor. Mas nós vamos de novo. Se for mais rápido, vai valer mais. Vai valer esse. Ah, pessoal, aquele demorou um ano, dois anos, três anos, dez anos. Vai. Então, pessoal, eu vou de novo. Aquele lá não estava funcionando muito bem, não. Esse brinquedinho aqui. Vamos lá. Além de ter que ficar... Ah, foi. Batata quente. Batata quente. Batata quente. Não. Batata quente. Batata quente. Não joga, não joga, não joga. Não joga, não joga. Uhul. A mamãe... Ganhou. Como que ficou, ó. Joga isso aqui pra todo lado. E a mamãe ganhou. E quem que vai ir primeiro na casinha, os cavalinhos? Teto. Os pretinhos. Socorro. O Alexandre quer me matar. Eu estou de cabeça pra baixo, Alexandre. Eu sou um cavalo. Olha, pessoal, só pra mostrar pra vocês. Olha de... Cara de rir, Alexandre. Olha, pessoal, o tamanho que ficou esse, ó. Gigante. Já encheu. Ele já está enchendo ainda, ó. Ele fica gelado aqui, ó. E eu acho que ele vai estourar sozinho, porque está um gigante, ó. Esse aqui não funcionou, ó. Esse daqui, por que demorou a estourar? Ele está muito... A mamãe ganhou. E o Alexandre perdeu. Deu. Mas tudo bem. Faz parte do jogo ganhar e perder. Mas pelo menos assim, a gente vai ficar na casa grande. Vamos entrar, irmão? Eu vou ficar daqui pra me observar, aguardando a minha casa. Nós queremos conhecer a nossa nova mansão. Vem, irmão. Venha logo. Entra aqui na nossa nova casa. Olha como ela é grande. Cabe muito cavalo aqui dentro. Dá pra gente fazer uma festa. Festa do cavalo de pijama. Socorro! Perdeu meu fuço. Perdeu meu fuço, Alexandre. Olha a nossa casa. Ela é muito bonita, hein? É, isso sim. Pode se chamar de casa baia. Agora é nossa vez. Nós vamos ficar com a baia do meio. E ela também é muito grande e espaçosa. Olha, que legal. Eu vivo caindo. Eu estou precisando tomar uma vitamina. Olha, é chave. Eu quero vitamina. E eu vou entrar lá na baia também. Olha como eu sou charmosa. Olha, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Vê se não é o chão. Olha o chão. O chão tem um trator desenhado. É coisa de primeira linha. Olha isso. Que coisa mais bonita. Olha as paredes. Agora sobrou uma baia. Adivinha de quem é? Quem adivinhar já vai deixando o like. É do seu burrinho? Não. É do seu trator? Não. É do seu... É o carrinho? Não. É da bola fofa? Não. Então é minha. Só sobrou eu aqui. Não. Não. Eu que fiquei com aquela baia tão maravilhosa. Eu vou chorar. Eu nunca tive uma baia tão bonita na minha vida. Eu vou ganhar uma casa pra mim. E ver o restinho da minha vida. Ei, você está exagerando, amigo. Não é o fim. É o começo. Luber, desculpa. É que eu sou emotivo. Então eu vou lá conhecer a minha casa. Alexandre, obrigado por você me ajudar. Você me leva dentro da minha casinha? Uau. Vocês têm certeza que essa casa é pra mim? Eu não mereço tanto. Larga de fazer drama, ô menino. Entra logo nessa casa. Tá bom. Desculpe. Desculpe. Gente, eu sou emotivo. Eu já falei. Eu estou muito emocionado. Olha eu na minha nova casa. Agora eu tenho tudo que eu queria na vida. Olha, eu estou feliz. Olha como ela é grande, amiguinhos. Entra aí pra vocês conhecerem a minha casa. Olha, olha a minha casa. Olha, olha a minha casa. Olha isso. Eu não mereço tanto. Mas já que eu tenho, eu agradeço. Olha, agora eu vou fechar a porta. Eu não quero mais sair daqui. Tá faltando trancas nessa porta. Tranquem, por favor. Me tranquem, porque eu não quero mais sair daqui. Mas esse amigo é exagerado, hein? Mas falando nisso, entre na minha casa também. Vamos abrir a portinha para vocês entrarem. É muito bonita. Olha isso. Vai dizer que a minha casa é feia. Quem falar que é feia, deixa like também. Come nós duas aqui. E eu acho que cabe mais uma amiguinha se chegar. Se chegar alguma amiguinha, vai morar com a gente. Olha que lugar gostoso. Agora vamos fechar a portinha. E a vista daqui é muito maravilhosa. Vocês precisam vir conhecer a nossa também. Vocês não vão fazer essa desfeita, vão? Então entre aí, amiguinhos. Uau, vocês estão pisando sobre rodas. Vocês têm um tapete muito bonito. Mas vocês também são muito lindos. Olha como que é a nossa casinha. Olha o nosso chão. Que espetáculo que ficou. Nós estamos pisando em grandes rodas. É muito lindo. E ela é muito grande também. Vamos fechar a porteirinha. Aí, agora fechou a porteirinha. E vocês, amiguinhos, gostaram da nossa casa? Deixa like. Muito, muito like. Se inscreve no canal e deixa muito like. É, porque se vocês deixarem like, a gente vai saber que vocês querem mais. Mais vídeos sobre a nossa vida aqui na Fazendinha do Alexandre. É isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Ei, fecha minha porta. Dá pra fechar minha porta. Opa, desculpa. Casinha já está entregue. Eu vou dormir aqui na Fazendinha. Eu vou lá pro estacionamento. Ei, dona Carreta Amarela. Tem muito espaço pra você dormir lá. Mas sobe aí, amiga. Sobe aí na minha carroceria. Eu sou um caminhão gigante. Eu consigo te levar. Eu vou descer minha carroceria para você subir. Ai, obrigada. Eu estava mesmo cansada. Meus pneus estão muito quentes. Eu fiquei muito bem aqui. E eu nunca dei de carreta assim. Hoje eu vou ser muito feliz. Uhul. Olha como é legal ver as coisas daqui de cima. Eu estou vendo o monstro do cachorro lá. Aquele cachorro é muito grande e perigoso. Mas deixa ele pra lá. Vamos dormir porque já está ficando de noite, né? Vamos. Uhul. É muito divertido a vista daqui de cima. Dona Carreta. O que você está querendo? Você leva eu dar uma voltinha pela fazendinha? Tem que ser só um pouquinho. Vamos lá. Ah, meu sonho real. Ai. Tem um cachorro monstro no meio do caminho. Eu sou tão gigante que eu vou passar em cima dele. Mas parece que ele não está nem aí. Vamos lá. Uau. Que divertido. Esse cachorro parece que não existe. Esse cachorro está morto? Quem é esse cachorro? Uau. Eu quase quebrei meu fuço. E o cachorro continua dormindo. Ah, esse cachorro é dona Netbolete. Você vê bonete. Nossa, essa fazenda é muito bonitinha. Eu nunca tinha visto ela assim de cima. Está morrendo. Mas é gostoso andar aqui em cima. É isso aí. Vou passar aqui. Ela nem vai ver que eu passei por aqui. Olha que cachorro é dorminhão. Mas tudo bem. Estamos chegando na garagem. Eu amei andar aqui. Foi muito gostoso. Agora estamos chegando. Obrigada, dona caçamba amarela. Eu adorei. Eu vou levantar a minha caçamba e você pode descer. Mas com muito cuidado. Ah, que diversão. Tchau. Boa noite. Muito obrigada. Mas tem um cachorro monstro. Eu vou achar um lugarzinho aqui para mim passar a noite. Sou da fazendinha. Mas um dia eu apareço de volta aqui na fazendinha. Oi, carreta branca. Você é mesmo gigante. Sim, eu sou um caminhão de trem. Que linda que você é. Você também é muito linda. Obrigada, amiga. Eu vou passar a noite aqui na fazendinha. E vocês, amiguinhos, deixem muito like. E até o próximo vídeo nesse mesmo canal. Tchau. 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 Tchau.